Olha, um dia uma pequena abertura apareceu em um casulo. O homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas e pensou como ela se esforça para fazer com que o seu corpo minúsculo passe através daquele pequeno buraco. De repente o homem percebeu que a borboleta parou de fazer qualquer movimento. Não havia progresso na sua luta. Parecia que já tinha lutado demais e não conseguia vencer o obstáculo. Então o homem resolveu ajudá-la. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente, mas ele percebeu que seu corpo estava murcho e suas asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque esperava que a qualquer momento as asas se abrissem e firmando-se pudessem suportar o peso do corpo. Mas nada aconteceu. Ao contrário, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas. Nunca foi incapaz de voar porque o homem, na sua gentileza e vontade de ajudá-la, não compreendeu que era o aperto do casulo que fazia com que a borboleta se esforçasse e assim se fortalecesse para passar por meio da pequenina abertura. Essa, gente, é a forma que Deus utiliza para fazer com que o fluido do corpo da borboleta chegue às suas asas, deixando-as fortes e resistentes. O bastante para que possam livrar-se do casulo e voar. Algumas vezes o empenho é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar pela vida sem qualquer obstáculo, nos deixaria inacabados. Não iríamos ser tão fortes como somos para suportar os momentos difíceis. Nunca poderíamos voar. A lagarta não teria o real potencial de borboleta. Assim como nós, viveríamos à margem de nós mesmos, sem atingir o nosso potencial. Às vezes, a cruz é a ferramenta que nos impulsiona no caminho, que nos dá impulso para o voo. Só assim seremos livres para sermos quem estávamos destinados a ser. Uma boa tarde e até amanhã.